Nildo Gomes da Silva, o democrata da terra, nasceu na Boca da Caixa, atual rua 15 de novembro. Lá jogou bola, buraco, pescou na lagoa de propriedade de seus pais, ali mesmo, nas instalações do posto do Zé Pivete. Um lindo sítio, o paraíso de sua infância. Estudou no Adriano Jorge, Instituto São Luís e no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. Além de ajudar o seu pai, José Gomes Neto, e sua mãe, Aurora Maria da Conceição, ambos nascidos no sítio Mocó. Seus familiares fundaram o Alto dos Gomes, antiga Rua da Alegria, atual Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, no bairro Alto do Cruzeiro. O menino Nildo, ainda na infância e juventude, trabalhou nos afazeres da Roça, na Xando Toco, atual área da ABB e região. Loteou o progresso. Fazendas e seios foram compartilhadas em pequenas glebas, dando a chance a muitos de obter seu imóvel, sonho imobiliário de inúmeros arapiraquenses. Assim, ele foi contribuindo com o desenvolvimento da cidade, democratizando a terra, acalentando a quimera de muitos. O bairro Jardim Tropical foi loteado na década de 1970. Loteamento das Montanhas, Santa Margarida, ambos na região da Escola de Jauma, Matheus Santana. Loteamento Brasília, loteamento Eldorado, conjunto Louro do Feijão, no Alto do Cruzeiro e muitos mais. Esposo, pai, bancário do Banco do Brasil, corretor de imóveis, presidente do Cresce, presidente da ABB, onde fez muito pelo clube. O presidente que o substituiu, batizou o ginásio da ABB de Nildão, em sua homenagem. Antigo membro e deputado estadual da Maçonaria Perfeito União. Membro do ECC da Paróquia de São José. Personalidade gabaritada da sociedade arapiraquense. Ele ainda hoje se recorda do cafezal no sítio Mocó e de sua mãe, a Torral Café. Aquele cheiro ainda impregna suas memórias, embriaga-lhe os pensamentos. Homem sereno, trabalhador, engajado na sociedade onde nasceu. Assim, Nildo Gomes da Silva é uma das raízes de Arapiraca.